Para trabalhar, seja em casa ou no escritório, nada se compara a um desktop com mouse e teclado confortáveis e tela grandona. E os computadores all-in-one, com todas as peças embutidas na própria tela, são a opção mais legal, porque ocupam muito menos espaço. Mas qual deles é o melhor? E o que dá para esperar de cada um? Para descobrir, nós testamos cinco. Nós pedimos a cada fabricante que nos emprestasse a sua melhor máquina até R$ 4.000,00, que é o valor que você precisa gastar para ter um computador bom. Nós optamos por não incluir o iMac, porque ele custa mais que o dobro disso, não seria uma comparação justa. Nós usamos os computadores por um mês, comparamos as configurações, avaliamos a qualidade da tela e dos periféricos e observamos como cada um deles se comportava em situações de estresse, com 20 abas do Chrome abertas. Vamos começar? O Lenovo tem tela do tipo Mate, que não dá reflexo e tem bordas bem fininhas. A webcam fica embaixo da tela, o que não é comum, mas funciona perfeitamente. O computador vem com mouse e teclado sem fio, mas as teclas Enter e Shift são bem pequenas, o que atrapalha um pouco. A máquina tem 4 GB de memória RAM, metade dos outros computadores que a gente testou, mas o suficiente para o dia-a-dia. E o preço é bem atraente. O Samsung tem 8 GB de memória RAM, o que é ótimo para quem costuma abrir muitas janelas ao mesmo tempo. A máquina encara tudo numa boa, sem ficar lenta. Ele é muito compacto, parece só um monitor, não um computador All-in-One. O teclado e o mouse são com fio, o que é um pouco decepcionante, mas nada impede que você compre um kit de teclado e mouse sem fio, que custa R$ 150,00. E o Samsung também funciona como TV digital, com controle remoto. O computador Saturn, que é produzido pela empresa mineira T-Corp, lembra bastante o iMac, só que com plástico prateado em vez de metal. O resultado é bem curioso, chama a atenção. A tela é do tipo glossy, que é mais sujeita a reflexos, principalmente se você instalar o computador perto de uma janela. Mas o grande, porém, está nas portas USB, que ficam na parte de baixo e são bem difíceis de conectar. Você precisa deitar o PC na mesa para fazer isso. O Dell Inspiron é bem maior que os outros, inclusive na tela, que é do tipo glossy e sensível ao toque. Você pode escrever e desenhar nela usando uma caneta com ponta de borracha, que não vem com o computador, mas pode ser comprada por uns R$ 10 em qualquer papelaria. O Dell é o computador mais caro, o único a passar de R$ 4.000. E também o único que vem com placa de vídeo, é uma GeForce 920 MX, suficiente para rodar games com qualidade razoável. Coisa que os outros computadores do teste não conseguem fazer. O destaque do LG é a tela, que é tão grande quanto a do Dell e bem melhor. Ela é do tipo matte, que não dá reflexos e produz imagens bem nítidas e com cores vibrantes, que chegam até a lembrar uma TV de OLED. O computador tem o melhor design, com bordas fininhas e webcam retrátil, que fica embutida quando não está em uso. O teclado e o mouse sem fio também são os melhores. O teclado é levemente curvo, o que ajuda na ergonomia. Um excelente computador, que como o Samsung, também funciona como TV digital, com controle remoto. Somando os prós e contras de cada computador all-in-one, o LG é a melhor opção, por três motivos. Primeiro, porque ele tem a melhor tela. É a maior e produz a melhor imagem, bem nítida, com cores fortes. Segundo, porque o LG tem o melhor design. Apesar da tela grandona, ele ocupa pouco espaço e fica bonito na mesa. Terceiro, porque tem bom processador, bastante memória e os melhores periféricos, com teclado e mouse mais confortáveis de todos. Por tudo isso, ele é a melhor opção. Se fosse com o meu dinheiro, eu compraria esse. Um abraço e até mês que vem!